Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com os gêmeos Laurinha e Filipinho porque nós vamos abrir os presentes de aniversário que eles ganharam Como eu falei no vídeo da festinha, a Laço de Fita Brinquedos mandou uma caixa enorme cheia de presentes, não só pra eles, como também pras outras Babylives E tem mais alguns presentinhos que eles ganharam também Então eu vou mostrar tudo pra vocês Aqui na tela eu vou deixar o Instagram da Laço de Fita Brinquedos É só vocês acessarem o Instagram deles na bio, no perfil da bio Tem um link que direciona pro site Caso vocês gostem de alguma coisa que eu mostrar e quiserem comprar pra sua Babylive É só você entrar no site, comprar e usar o nosso cupom FORFAN15 Que você vai ter 15% de desconto em tudo que você comprar Então vamos deixar de enrolar e vamos abrir logo esses presentes Que eles já estão curiosos pra saber o que foi que eles ganharam Então se você já está gostando desse vídeo já deixa um like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal pra não perder nadinha Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos e acompanha a gente lá no Instagram Então bora lá abrir os presentes Laurinha e Filipinho estão sentadinhos aqui Eu vou começar pelos presentes menores Deixa eu abrir primeiro esse dourado que está aqui Vamos lá abrir o saquinho e vamos tirar pra gente ver o que tem aqui dentro Olha só, são orbes Eles adoram tomar banho na piscina cheia de orbes Na piscina não, na banheira E agora que eles têm uma piscina Quem sabe a gente não faz um vídeo bem legal Enchendo a piscina de orbes e colocando eles lá dentro Vai ser muito legal, né? Então tem esse daqui, olha Aqui é vermelho Tem aqui um verde Amarelo Esse aqui é um outro saquinho diferente Tem mais dois verdes e dois laranjas Nossa, muito legal Quem aí já tomou banho numa piscina de orbes? O Filipinho já tomou e foi muito divertido Então vamos abrir aqui o outro presente Deixa eu ver se eu consigo desamarrar isso aqui Porque está com um nó Ah, pronto, tirei Vamos abrir aqui O saquinho Olha, é um ovo surpresa da Shimmery Shine Então vamos ver o que tem aqui dentro Deixa eu abrir aqui Deixa eu ver Porque geralmente esses ovos têm um lado para a gente abrir Não sei se era esse o lado Mas eu consegui abrir É um ovinho cor de rosa Olha que legal Esses ovinhos aqui Eu usei para fazer ovo de páscoa Para eles Para tirar fotos Então é só pegar esses ovinhos de plástico E encapar com qualquer plástico que você tiver Qualquer papel E amarrar um lacinho Fica como se fosse um ovinho de páscoa Olha, vamos abrir Deixa eu ver o que tem aqui Balinhas Hum, que delícia Vem um monte de balinha Aqui tem um cartezinho Com todos os modelinhos de cards Que vem Não sei se é cart Ou adesivos Acho que são adesivos Olha, os 12 modelinhos de adesivos E aqui atrás são 8 modelos de pulseiras Vamos ver qual foi a pulseira que veio Olha, foi essa branquinha Olha que linda Aí é só abotoar Coloca essa bolinha Aqui dentro Pronto, olha lá A pulseirinha Muito legal, né? E aqui o adesivo Olha só que lindo Muito fofo, né? Agora vou abrir este outro aqui Opa, aquele ali já quer vir na frente Então vamos abrir Vamos ver o que tem aqui dentro Ah, esse aqui é um presente pro Filipinho Olha só que lindo É um avião Muito legal, olha só Vamos abrir aqui pra gente ver Tá escrito aqui, ó Movida fricção Então vamos ver Vamos abrir Ele adora esses brinquedos Até que ele sabia que tinha alguma coisa assim pra ele Porque ele já queria abrir Deixa eu ver se precisa Acho que não precisa ligar não Deixa eu mudar a câmera aqui pra poder vocês verem Bom, então se é fricção é só botar pra trás Opa, já tava aí Já ia cair, o avião já ia despencar Vamos lá Gente, ele faz curva Deixa eu botar num espaço maior Ah, que legal Viu? Muito bonitinho, né? Filipinho vai adorar brincar com esse aviãozinho Vamos abrir mais um presente Que é essa embalagem aqui da Galinha Pintadinha Vamos ver o que tem aqui dentro Hum, deixa eu ver Olha só, que legal Hum, vamos ver o que é Emoticons Cada personagem um som diferente e divertido Hum, colecione todos Vamos abrir pra gente ver O que que é Ah, é um chaveirinho de emoji Olha só, esse daqui é um fantasminha Deixa eu levantar aqui, ó É um chaveirinho de emoji Que lindo Bom, lindo não porque é um fantasma com a língua de fora, né? Mas o chaveirinho é muito bonitinho Agora vamos abrir aqui o outro Deixa eu ver aqui o outro Ah, é um emoji Rindo Chorando de rir Ou não sei Tá com uma gotinha aqui E ele tá rindo Deixa eu ver se esse faz Tá escutando o barulhinho, ó? Eu não sei se o barulho é esse Ou se faz um outro tipo de barulho E a bateria tá fraca Eu não sei Mas o chaveirinho é muito fofinho, né? Agora vamos abrir este aqui Que é da embalagem Do Capitão América Do Thor E do Homem de Ferro São os Vingadores Deixa eu abrir aqui Ah, tinha um durex colado aqui Vamos abrir a caixa E vamos tirar pra gente ver o que é Hum, vamos ver Vamos virar Olha que legal É o Mania de Bolha Olha só Brincar com bolhas de sabão Nunca foi tão divertido É uma maquininha Um aparelhinho pra fazer bolhas de sabão Que legal Aqui vem um pratinho Tem um pratinho aqui Nesse vidrinho aqui Tem o sabão Que é o sabão pra gente pôr no pratinho E aí a gente vai colocar Isso aqui aqui dentro Vai apertar Aquela hélice vai girar E vai soltar as bolhas Vamos testar? Deixa eu abrir aqui pra gente ver Deixa eu pegar aqui Ah, já roda Deixa eu ver se funcionava, né Vamos molhar aqui Isso aqui Será que é assim? Ou tem que encher? Vamos ver Olha! Que legal! Olha quantas bolhas! Olha que ela grandona Deixa eu mostrar Ah, estourou Ah, agora acabou o sabão Mas ficou muito legal Ficou uma bolha enorme Se tiver mais sabão Fica melhor Olha só Deixa eu apertar aqui Fora da câmera Pra poder vocês pegarem Ué! Não foi Essa não foi Deixa eu molhar aqui De novo Agora vai Olha Ah! Que bolhona! Muito legal Eles vão adorar isso aqui Quando chegar o verão Eles vão se divertir muito Então vamos abrir Outro presente Eu acho que agora São os presentes da laça de fita Vou abrir este aqui Deixa eu... Vamos abrir bem aqui Hum, tem mais um aqui Vinha São duas coisinhas Ih, tem várias coisinhas Olha só Sapatinhos Sapatinho de 5 centímetros É pantufinha São aqueles sapatinhos de ovelhinha Deixa eu abrir um aqui Pra vocês verem Deixa eu pegar aqui Olha aqui São aquelas pantufinhas de ovelhinha Muito fofo Esses sapatinhos aqui São bons pras gêmeas Elisa e Luisa Porque o pezinho delas é pequeno E os outros sapatinhos Ficam grandes nelas Então só essas pantufinhas aqui Ou aqueles crocs número 5 Que servem nela Então tem esse daqui São dois Que é um pra cada uma Tá vendo? Um pra Elisa Outro pra Luisa Deixa eu ver o que mais Ah! E vem um crocs cor de rosa Um rosa pink Que as minhas babylives ainda não tem O crocs dessa cor Esse aqui é o tamanho 6 Que é o tamanho que dá na Laurinha E dessa cor a gente ainda não tinha Muito legal, né? A laça de fita Adivinha o que a gente tá precisando Vamos abrir mais um presente Esse aqui Nossa, esse aqui tá muito pesado Deve ser muita coisa legal aqui dentro Vamos ver É um pacotão Muita coisa Vamos mostrar um por um Olha aqui Que lindo Maior para boneca Tamanho único Referência 0,50,20 Deixa eu ver se dá pra abrir aqui Ou tem que cortar Eu acho que tem que cortar Deixa eu pegar uma tesoura Pera aí Ah não, dá pra abrir aqui Não precisa cortar não Vamos ver? Ai, que coisa mais linda Olha só Um maiô de unicórnio Que coisa mais fofa Agora com a piscina nova Então Elas vão precisar De muitas roupas de banho Pra poder aproveitar a piscina, né? Olha que coisa linda Esse maiô Eu fiquei apaixonada É só amarrar atrás No pescoço, ó Ai, que lindo Vamos ver o que mais que tem aqui Vou deixar até aqui na frente Porque tem um monte de coisa aqui dentro Olha só o que mais que veio Um conjuntinho Esse aqui é o tamanho P Pra boneca de 32 centímetros Deixa eu tirar aqui Olha, veio mais um crocs Deixa eu abrir aqui da embalagem Ó, um crocs roxinho Muito fofo Eu acho que ele também não tem dessa cor Tem um lilásinho Mas o tom é diferente Deixa eu tirar aqui do cabidinho Pra mostrar pra vocês a roupinha Olha só a roupinha que veio Parece um pijaminha É uma calça de flanela Uma calça rosa Com a barrinha branca Olha, ela é toda fofinha Ela é de flanelinha Tipo uma malinha Parece um pijaminha Bem gostosinho E veio esta blusinha aqui, olha Com arco-íris na frente Aí vem escrito aqui, ó Bailaço de fita Muito fofo E ainda tem mais coisa no pacote Peraí Ah, esse aqui parece ser outro pijaminha Deixa eu ver aqui Que eu acho que esse é pro Felipinho Esse rosinha foi pra Laurinha Vamos abrir aqui O crocs Mais um crocsinho verde Olha só Esses crocs são tamanho 6 A gente veio, olha só Uma calça amarela Que eu acho que é calça de pijama De malha Olha só que fofinha Esse aqui é pro Felipinho E veio esta blusinha aqui Olha só Com monstrinho Que bonitinho Muito fofinho, né? Um pijaminha pros meninos também Muito lindo E por último Nesse pacote Veio esta roupinha aqui Que pelo tamanho Eu acho que serve nas bonecas maiores Tipo Sara Ou na Olivia Na Sofia Então deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Deixa eu abrir esse pacote aqui primeiro Que veio por cima Então amiguinhos Se vocês já gostaram De alguma roupinha Dessas que eu mostrei Pra sua Baby Alive É só você ir lá No laço de fita brinquedo E comprar E usar o nosso cupom Pra ter desconto Olha Veio esse par de sapatilhas Cor de rosa Um rosa BB bem clarinho Olha que linda Isso aqui Parece ser uma calça, né? Eu posso usar como uma meia calça Uma leggingzinha Acho que é uma legging branca Olha só Que linda Deixa eu botar aqui E olha só Que lindo Parece ser um cachecol Todo peludo Olha que cachecol Fashion demais Gente, é de tricô Olha Foi todo tricotado Que legal Eu amei esse cachecol branco E veio com esse sobretudo Nossa, vai ficar lindo na Sara Porque a Sara que é grandona Esse cachecol vai ficar lindo nela Olha que graça Muito fofo, não é? Ai, não vejo a hora de vestir Essas roupinhas neles Pra poder vocês verem como que fica Vamos abrir mais um Esse daqui é uma caixa bem grandona Vamos abrir aqui Como a caixa era maior Eu afastei um pouco a câmera Pra vocês verem melhor Olha só que coisa mais linda Que a laça de fita Mandou pra Laurinha E pro Felipinho Happy birthday Laurinha e Felipinho Mandou uma mochilinha de aniversário Uma mochilona, né? Deve ser legal Pra eu carregar as coisas deles Quando eu tiver que viajar E levar muitas coisinhas pra ele Eu posso colocar tudo aqui dentro Olha só que lindo Laurinha e Felipinho De chapéuzinho de festa Olha que fofo Muito legal, né? Ai, eu amei isso aqui Deixa eu mostrar aqui agora Outra coisa que veio Olha só É um conjuntinho Deixa eu virar assim Olha, é um conjunto Com uma calça Uma blusa E um sapatinho Deixa eu abrir aqui Pra gente ver melhor Deixa eu abrir aqui Olha só Descolar Aí veio essa legging De bolinha Olha que linda Branca de bolinha preta Muito fofinha Uma blusinha preta Com um lacinho Bem na frente Que graça, não é? E veio esse sapatinho preto Aqui de coraçãozinho Olha que lindo Tem um coraçãozinho Bem aqui em cima Nossa, eles estão com muito sapato, né? Vocês viram quantos sapatos Eles ganharam já? Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Então, quatro não Tem mais os outros três, né? São sete já Muita coisa Vamos abrir aqui Mais uma caixa Mais um pacote Que é esse aqui Então vamos abrir esse pacote Vamos lá Olha São duas caixas Não são dois presentes Nada laço de fita Olha aqui a parte de trás Que legal Mostra várias coisinhas Que eles têm lá, olha Pra boneca American Girl Tem pro menino também Tem pra Baby Alive Pra Bebê Reborn Tem pra Little Mami também, olha Calcinha, cuequinha Sapatinho Muita coisa legal Olha que lindo Esse vestido Ai, deixa eu ver Pelo sapatinho Eu acho que também São pras bonecas grandes Olha, esse vem aqui No saquinho Vamos tirar Vamos abrir aqui Deixa eu ver Ah, tá presinho Depois eu tiro Olha, é uma calça Um calção, né? Tipo roupinha de festa junina Tá vendo? Vem com calção aqui Um vestidinho Um par de sapatilha Vermelha Vermelha E uma tiara Pro cabelo Olha que fofa Ah, é muito lindo, né? Esse aqui vai dar na Sara Ou na Sofia Na Olivia Muito legal Deixa eu botar aqui E olha esse Que lindo Que lindo Eu acho que também São pras bonecas grandes Vamos abrir pra gente ver Vamos tirar aqui do saquinho E olha só Parece ser um pijaminha Pra boneca maior Olha Um shortinho Azul de bolinha branca Aqui tem essa blusinha Aqui tem essa blusinha Com esses babadinhos verdinhos com coração E aqui tem um cobertorzinho Olha que fofo É um cobertor bem fofinho Ainda tem aqui o bordadinho, ó Um desenhozinho Bailaço Da bonequinha Olha só Que graça E parece que esse cobertor é muito grande Deixa eu tirar aqui Depois eu tiro Os ganchinhos Deixar a roupinha aqui Deixa eu ver o tamanho Desse cobertor Gente, é enorme Olha isso Esse cobertor é enorme Olha Muito legal Adorei Agora, por último Vamos abrir aquele presente maior Que tá lá atrás Vou ter que ter mais espaço aqui, né Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Coloquei Laurinha e Filipinho Mais lá pro cantinho Pra poder ter espaço Pra abrir este presentão aqui Então vamos lá Vamos abrir Olha que legal Olha isso aqui Deixa eu afastar mais Pra vocês poderem ver Bebê conforto Bebê conforto para boneca Com bandeja para papinha Olha que lindo Edição especial 3 em 1 Gente, muito legal Olha aqui Tá carregando a cadeirinha Na bicicleta Muito legal Olha só Aqui a menininha Tá com a cadeirinha Dando comidinha pra boneca dela Vocês veem que não cabe Só a Baby Alive Cabe outras bonecas também Vamos ver aqui atrás Vamos ver aqui atrás Olha só Que legal Aí vira um bebê conforto Uma cadeirinha de papinha Vem com pratinho também Talher E dá pra colocar também Na bicicleta Pelo que eu vi ali Vamos abrir aqui Pra gente ver Como que é Tive que abrir Mais aqui o espaço Pra poder mostrar Pra vocês direito Olha só o que veio Veio essa cartelinha aqui Com essas imagens Pra gente destacar E encaixar bem aqui Olha Pra poder personalizar Vieram também Várias frutinhas Comidinhas Aqui também Pra você destacar E brincar Você pode fingir Que a boneca Tá comendo E colocar no pratinho É só a gente destacar aqui Deixa eu tirar E encaixa bem aqui dentro Você pode colar Se quiser Olha Vamos pegar aqui A florzinha E vou botar bem aqui E por último Esse aqui Só encaixar aqui Olha lá Fica tudo bonitinho Coloridinho Personalizado Aí veio também Um pratinho Olha Tem a bonequinha Da laço de fita Bem aqui em cima Aí veio com essa Colherzinha Que também tem A bonequinha no cabo E aqui está O garfinho Deixa eu pegar aqui Tá difícil Olha Um garfinho Que também tem A bonequinha no cabo Pra você dar papinha Pra sua boneca Deixa eu botar aqui Aí vem Esse negocinho aqui Essa peça É pra poder você Colocar na bicicleta Olha só Vem aqui o Parafuso Uma porca Uma arruela E esse ferro aqui Que é pra poder você Prender na bicicleta E carregar a sua boneca Depois a gente vai ter Que fazer um vídeo Separado Mostrando como Que coloca isso Na bicicleta E aqui é o Bebê conforto Olha só Que lindo Isso daqui Será que sai Deixa eu ver aqui Ah sai É amarradinho aqui atrás Olha Você passa pelo buraquinho Amarra aqui atrás Se você quiser tirar Pra lavar É só desamarrar Tirar Lavar Depois botar aqui de volta Olha que lindo Eu amei essa estampa De moranguinho Cor de rosa Aí tem o elástico aqui Pra poder Manter a boneca presinha E não cair Aí você pode levar Segurando por aqui Se você for passear Com o bebê Com a boneca Você segura na alça E leva Como um bebê conforto Se você quiser dar comidinha É só você abaixar a alça Pra poder apoiar Pode levantar um pouquinho mais Você bota Você regula Do jeito que você quiser Se você quiser mais deitadinho Você bota assim Se você quiser mais em pézinho Mais sentadinho Você levanta um pouquinho mais Aí fica assim E você dá comidinha Pra sua boneca Olha que legal E aí Essa parte aqui de trás Você vai encaixar Isso aqui Deixa eu ver Se é assim Ou se é pra fora Eu acho que é assim Então Ah tá Fica em toda a volta Olha A peça pega em toda a volta Da cadeirinha E isso daqui Você vai parafusar Atrás da sua bicicleta Olha só Tá vendo O ferro pega em toda a volta Da cadeirinha Aí você vai parafusar O parafuso que vem Naquele partezinho Que fica o paralama Da sua bicicleta Aí a sua cadeirinha Vai ficar presa atrás E você vai poder passear Com a sua boneca Na bicicleta Depois a gente vai fazer Um vídeo só disso Pra mostrar pra vocês Encaixei aqui A parte da Negocinho da mesinha Olha Cabe o pratinho direitinho Pra sua boneca comer Deixa eu colocar A Laurinha sentada aqui Pra eu mostrar pra vocês Como que cabe Olha só Coloquei aqui a mesinha E coloquei a Laurinha Sentadinha ali Pra vocês verem Como que ela fica Deu certinho É que o pratinho Olha Ele encaixa certinho Também aqui Nesse espaço aqui Da florzinha Você pode colocar Um copinho Muito legal né E aqui você pode Regular Se você quer mais Pra cima Ela mais sentadinha Ou se você quer Mais Mais deitadinha É só ir rodando Bom amiguinhos Então esses foram Os presentes Que os gêmeos Ganharam no aniversário A Laurinha e o Filipinho Eu queria muito agradecer A Laço de Fita Brinquedos Por esse tanto de presente Que eles enviaram Pros gêmeos Se você gostou do vídeo Deixa bastante like Aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos E não deixe de acompanhar A gente lá no Instagram E também de acompanhar A Laço de Fita Brinquedos Um super beijo E até o próximo Tchau Tchau